A Polícia Civil está fazendo uma mega operação contra o tráfico de drogas, mais de 20 suspeitos foram presos. Repórter Rubens Nakato está em Presidente Epitácio, onde essa operação é realizada e ao vivo tem mais informações pra gente. Nakato, bom dia pra você, como é que está o movimento por aí? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. A gente continua aqui na frente da delegacia de Presidente Epitácio. As ruas aqui em volta estão bloqueadas, cheias aí de viaturas, né, como o Gilberto está mostrando pra gente. O trânsito ficou interrompido aqui porque foi, como você disse, Casa Grande, uma mega operação da Polícia Civil aqui em Presidente Epitácio e várias cidades da região também, viu? A polícia tinha pra cumprir hoje 52 mandados de prisão e mais 60 de busca e apreensão. Olha só, a gente tem os números que o delegado passou agora há pouco pra gente. 45 mandados de prisão foram cumpridos e também teve aí, né, mais 5 pessoas que foram presas em flagrante nas buscas e apreensões. Elas estavam com drogas e outros ilícitos. Todas essas pessoas foram trazidas aqui pra delegacia. Esses 5 flagrantes aí, eles serão ouvidos ainda em audiência de custódia. Os demais presos permanecem aqui e serão transferidos já já para o CDP de Caioá e também a Penitenciária Feminina de Itupi Paulista, já que tem 5 mulheres aí entre esses presos, viu? A polícia começou a investigar essas pessoas aqui, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, há 7 meses, depois que um celular foi apreendido. A polícia identificou nele que havia informações do tráfico de drogas, conseguiu na justiça a quebra do sigilo telefônico e passou a monitorar aí essas pessoas que traficavam drogas aqui em Presidente Epitácio e municípios vizinhos, em festas, baladas, enfim, eram pessoas que tinham uma certa influência aí nesse meio social, conforme me informou a polícia. Eles se comunicavam com detentos que têm envolvimento com facção criminosa dentro dos presídios e que comandavam todo o tráfico de drogas. Só para você ter ideia, numa das ligações que o delegado me informou, o movimento de drogas num dia só aqui na cidade chegou a ser de 50 mil reais, viu? Essa mega operação de hoje foi a maior, pelo menos dá para dizer, dos últimos três anos aqui na região de Presidente Prudente, mobilizou um efetivo de 320 policiais de várias seccionais, de várias regionais do estado, inclusive teve até o apoio do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, que veio de São Paulo para cá. Enfim, foi uma mega operação contra o tráfico aqui em Presidente Epitácio. Eu vou pedir para o Gilberto mostrar, tem um veículo ali, ó, que já já os presos vão ser transferidos para o CDP de Caioá e também a Penitenciária Feminina de Itupi Paulista. Entre os presos, entre os 45 mandados de prisão que foram cumpridos, dois deles, uma prisão foi em Bataguaçu e outra em Campo Grande, ambas, né, nas cidades do Mato Grosso do Sul. E a gente continua aqui na delegacia em Presidente Epitácio, acompanhando toda essa movimentação para trazer mais detalhes também, Casagrande. Combinado, vamos fazer o seguinte, Nakata, você fica aí ao vivo, momento da transferência, se for dentro do jornal, você pode chamar que a prioridade é sua na edição de hoje para a gente mostrar a transferência desses presos. Obrigado por enquanto, bom dia para você. O chamado urgente de Presidente Epitácio, aquela operação da Polícia Civil que está prendendo criminosos, parece que a movimentação vai começar, né, Nakata? Está com você. O que é? Antes dessa transferência e já já vão sair ali por aquela porta para serem transferidos para o CDP de Caioá. Essas prisões de hoje, né, nessa mega operação chamada Damocles da Polícia Civil aqui em Presidente Epitácio, prendeu, cumpriu aí 45 mandados de prisão, né, todas as pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, tanto aqui na cidade como em cidades da região. Casa Grande. Casa Grande.